E aí pessoal, beleza? Como prometido, vou direto responder as perguntas, porque tem muita pergunta. No vídeo blog número 11, eu pedi pro pessoal deixar as perguntas que eu ia responder tudo de uma vez. E tem vários comentários, tem mais 10 comentários aqui, então eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido e responder todo mundo o mais rápido possível. Tempo tá curto, tempo tá curto. Flávio deixou um comentário aqui legal, elogiando, agradecendo pelos vídeos e tal. E perguntando se vale a pena tirar habilitação internacional pra dirigir em viagens na Austrália, ou se avião compensa mais. Avião compensa bastante porque a Austrália é um país muito grande, então você economiza bastante tempo viajando de avião. Porém, compensa sim tirar a habilitação. Muitos jovens, especialmente europeus, eles vêm aqui pra Austrália e alugam caravanas, trailers, dividem com outros amigos, 2, 3 pessoas e tal. E viajam bastante pela Austrália. É praticamente impossível você viajar pelo país inteiro numa caravana. Mas pelo menos pode fazer um dos litorais, por exemplo, de Queensland à Victoria, passando por Sydney, Cairns e outros. Gold Coast, Melbourne. Então você pode fazer alguma coisa desse tipo. Agora você precisa de mais gente pra dirigir com você e de tempo de sobra, né? Porque é um país quase do mesmo tamanho do Brasil. E ele também pergunta se é seguro morar em apartamentos compartilhados. Essa é uma boa pergunta que eu ainda não tinha comentado. Particularmente, eu nunca tive problema. Na casa que eu moro atualmente são 19 pessoas no total. Uma casa grande, com vários quartos. Eu compartilho o quarto com outros três caras. Então somos quatro em um quarto. E eu nunca tive problema algum. Às vezes eu escuto algum comentário de alguém que perdeu isso. Não aqui na casa, mas de outras pessoas em outros lugares. Mas eu tive sorte. Nada aconteceu comigo. O máximo que aconteceu foi alguém pegar dois ou três ovos meus. Ou tomar o meu sorvete. Alguma besteira assim. Mas no geral foi tudo bem. Eu deixo meu computador aqui. Deixo o passaporte. Deixo o dinheiro. E comigo nada aconteceu. Agora, claro, é bom ter um certo cuidado. Por isso que você, quando vai escolher um local, você tem que visitar a casa antes. De repente você pode conhecer duas ou três pessoas que moram na casa. E aí, pelo ambiente, você nota aquela coisa meio depressiva. Meio que é só galera só na marijuana todo dia. Aí você... Eu não ficaria num lugar como esse, né? Eu aqui dei sorte. A casa é grande. A galera é legal. É muito bacana. Vocês já devem ter visto alguns vídeos meus aqui na casa. De jantar e coisas que a gente faz às vezes. Outra pergunta de Jefferson. Está perguntando. Jefferson, fez uma série de perguntas sobre o processo de vistos. Alguns perguntas, Jefferson, são muito importantes e muito pertinentes. Porém, eu já comentei de alguns desses assuntos. E outros assuntos que você perguntou, eles são informações bem fáceis de conseguir no site da imigração. Se você entrar no site oficial da imigração, essas perguntas estão bem fáceis de encontrar informações. Por exemplo, ele pergunta sobre renda. Ele pergunta sobre comprovação, sobre documentação, visto e tal. Basicamente, sobre o processo de visto. Então, eu te aconselho a olhar. Na verdade, tem até um outro rapaz. Tem uma pessoa aqui, chamada Flávio, que já está respondendo as suas perguntas. Ele respondeu já algumas das suas perguntas nos próprios comentários. Valeu. Obrigado, Flávio, por ajudar também a galera aí. Agora, Jefferson faz uma pergunta. Você pergunta se ele pode levar notebook e celular para a Austrália. Pode sim, com certeza. Tenta trazer o seu celular desbloqueado. Porque quando você chegar aqui, você só faz trocar o SIM card. E passa a utilizar uma operadora local. Porém, eu fiz isso quando eu vim para cá. Eu trouxe o meu celular do Reino Unido. Desbloqueei e tentei utilizar uma operadora local. Eu perdi algumas funções. Por exemplo, eu não posso acessar a internet no meu celular. Mas, pelo menos, eu economizei dinheiro e não precisei comprar um celular novo. Um SIM card, geralmente, custa 10, 20 dólares no máximo. E, às vezes, já vem até com algum crédito de alguma operadora local. Rafael perguntou, disse o seguinte. Já que a série está no final, poderia nos indicar algum outro vlog de brasileiros no estilo? Respondendo perguntas e tal. Quando eu estava vindo aqui para a Shire, eu li bastante. Eu acompanhei alguns blogs e alguns sites bem legais. Mas alguns desses blogs já não são mais atualizados com frequência. Esse outro dia eu fui dar uma olhada e algumas pessoas já voltaram para o Brasil. Tinha um rapaz chamado Pichote, por exemplo. Que ele tinha um blog bem bacana, mas ele já voltou para o Brasil e tal. E tem um outro também chamado Austrália Brasil. Brasil e Austrália. Que eu também já indiquei esse blog antes aqui nessa série. Porém, ele também não é atualizado com frequência. Um dos melhores sites, que na verdade, até hoje eu ainda leio, é o site chamado Sair do Brasil. Que eu já indiquei aqui também. Esse site tem sempre matérias legais, matérias especiais sobre destinos internacionais para brasileiros. Então eu recomendo. Não só para quem quer vir para a Austrália, mas para qualquer lugar. O que mais? Quanto um estudante pode receber no mínimo aí na Austrália? Olha, o salário mínimo aqui na Austrália é pouco mais de 15 dólares. 15 dólares para arredondar. Esse é o salário mínimo por hora aqui na Austrália. Se você está trabalhando em um emprego baixo, tipo limpeza, ou até mesmo às vezes como garçonete e tal, geralmente você ganha nessa faixa. Se for em local pequeno, empresa pequena, em café, coffee shop e tal. Se você conseguir um emprego em uma empresa um pouco maior, eles pagam mais também. Você pode estar ganhando 17, 18, 19 dólares. E algumas empresas pagam penalties, penalty rate, eles chamam, no final de semana. Então tem gente que chega a ganhar mais de 20 dólares, 24 dólares no final de semana. Mesmo para empregos mais baixos. Então tudo depende da sua empresa, depende da sua posição. Enfim, é uma série de coisas. Eu particularmente aconselho empresas maiores. Porque empresas pequenas, tipo pequenos restaurantes e bares, eles vão querer te pagar dinheiro em mãos, assim, dinheiro em, eles chamam under the table, cash in hand. Eu não aconselho esse tipo de coisa. Muita gente prefere, porque pelo menos você não tem que pagar impostos. Tem razão, mas em compensação você fica refém do dono. Os salários geralmente são mais baixos. E você perde uma série de benefícios, como tax return e férias. Esses benefícios eu vou falar depois num outro vídeo. Mas eu particularmente aconselho uma coisa mais certa, um contrato e tal. E muitas vezes pagam até extra para você trabalhar no final de semana. Tem empresa que chega a pagar o dobro para quando você trabalha no domingo. Então, eu com certeza eu aconselho. E não precisa ser empresa grande não. Empresa de médio porte e tal. Deixa que seja uma coisa certinha, assinada, um contrato e tal. Eu aconselho isso. Deixa eu ver. Ele pergunta, a mesma pessoa pergunta se é tudo aqui por semana. Sim, praticamente tudo eles contam por semana. Eu pago o aluguel baseado semanalmente. Quase tudo é semanalmente. Algumas coisas ficam, eles cobram mensalmente. Por exemplo, a internet, a conta da minha internet ou o telefone. Aí eles cobram uma vez por mês. Faz mais sentido. Matheus pergunta sobre o salário. Como eu acabei de falar para outra pessoa. O salário aqui na Austrália mínimo é 15 dólares. Mas muitas empresas pagam acima disso. O que mais? Muito obrigado pelos seus vídeos. Lucas, valeu Lucas. Sem problema, prazer em ajudar. Só uma pergunta. Ah, Lucas pergunta onde eu pretendo ir. Não sei ainda, Lucas. Desculpa. Realmente, eu ainda estou decidindo algumas coisas. Estou tentando um processo de seleção de emprego ainda. Que eu não estou comentando porque... Enfim, não sei se vai dar certo. Então não faz sentido estar comentando um processo de emprego que ainda estou tentando. Mas... É isso. Eu não sei ainda. Quando eu confirmar, quando eu tiver emprego certinho. Já tenho até ideias para uma outra série de brasileiro em algum lugar. Para ver se ajuda. Mas... Se continua ajudando outras pessoas e tal. Mas ainda não sei. Não sei ainda para onde é que eu vou. Não sei ainda onde é que eu vou estar. É... Tem uma pessoa que infelizmente não deixou o nome. Mas está agradecendo. É... Parabéns pelos vídeos. Valeu. Muito obrigado. É... Eu sempre fico muito contente com toda... Com a reação das pessoas. As pessoas bastante agradecidas por esse trabalho. Muito legal. É... Eu estou... É uma... Mas ele pergunta se eu estou indo embora para o Brasil. Se tem alguma coisa a ver com o hotel. Com o trabalho. Não com o meu trabalho aqui em si, não. Porque se eu não tivesse com problema no hotel. Onde eu trabalho. Eu poderia tentar em outro hotel. Enfim. Não... Isso não... Não é problema não. Mas é porque eu estou pensando... É... É mais pessoal mesmo. Estou fazendo alguns planos com o meu futuro e tal. E... Estou... É... Analisando algumas possibilidades. Que para mim, para o momento da minha vida, seria melhor do que a Austrália. E ele pergunta sobre se a empresa, se a empresa ajudaria a renovar o visto e tal. Depende. Nem toda empresa vai patrocinar você. Vai ajudar você a renovar o seu visto. E nem... É... Patrocinar, que eu digo, no sentido de você tentar um visto de trabalho. Não venha com essa cabeça. Se você vem para aprender inglês e tal. Tem muita gente que vem com essa cabeça. Ah, vou conseguir um bom emprego. A empresa vai me patrocinar. Não necessariamente. Nem todas as empresas gostam de fazer isso. Porque é complicado. É caro. E você tem que ser altamente qualificado. Ele também pergunta sobre festas aqui. Balada aqui na Austrália. Pelo menos aqui em Sydney, meu amigo, é muita opção. Se você gosta de balada. Agora, realmente, o custo no final da semana ou no final do mês pode ficar bastante alto. Então, tem que ter cuidado. Agora, a opção é que não falta. Às vezes, Sydney parece Sin City, das histórias em quadrinhos de Frank Miller. Porque é muito aberta. É muita loucura mesmo. É uma cabeça bem diferente da do Brasil. Então, muita gente pode estranhar isso. E ele também pergunta sobre comprar um carro, um veículo aqui na Austrália. Os veículos de segunda mão, aqueles mais velhinhos, são bem contos. Eu vejo muita galera mais nova. Mesmo quem trabalha meio período, já consegue comprar o seu carrinho. Mas o problema são os impostos e o seguro, que acaba aumentando bastante o custo. Mas é isso. Então, esse foi um dos últimos vídeos que eu estou fazendo. Vai ter mais ainda, mas estou encerrando em breve essa série brasileira na Austrália. Espero que tenha respondido várias perguntas do pessoal. Até a próxima. Valeu!